O Espírito tá aqui Vê só, não vou te colocar em ver A ideia só, é que minha cabeça deu nó Antes de falar de amor, tu tem que ver o risco É que meu coração é área de perigo Vou te falar, não tô pensando em namorar Vai te assustar, nosso lance não vai acabar O amor deixou feridas e uma cicatriz Mas nossa história pode ter final feliz Vou te falar, isso tá parecendo novela Vida e tem roteiro, essa conversa Eu quero ser ruim, que sobe e sai em mim Você desiste e fica Então fala, isso tá parecendo novela E nem tem roteiro, essa conversa Eu quero ser ruim, que sobe e sai em mim Você decide se fica Vê só, não vou te colocar em ver Vida e tem roteiro, essa conversa